Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos ver hoje três problemas clássicos que tem da construção com régua e compasso e desses problemas, muita matemática foi desenvolvida tentando resolver esses problemas. Resolver é chegar a dar uma solução para eles, quer dizer, ou a gente faz o que o problema pede ou prova-se que ele não é possível de ser resolvido, não tem solução, ok? Vamos começar vendo aqui um teorema importante que ele diz quando o número real A é construtível. Nós sabemos que o número real é construtível por definição quando eu consigo construir um segmento de reta de tamanho A a partir de um segmento que eu suponho tenha comprimento 1. Mas existe um teorema, quando é que é possível fazer essa construção? Então o número real A é construtível sem somente ser. A é algébrico sobre quê? Lembram lá, elementos de álgebra? O número é algébrico sobre quê? Eu poderia simplesmente falar algébrico, não precisaria falar sobre quê? Se ele for raiz de um polinômio em que todos os coeficientes for números racionais, tá certo? Segundo, o índice da extensão Q de A sobre Q tem que ser potência de 2. Lembra que que era o índice? Lembra, o Q é um corpo, né? Q de A é um outro corpo que contém, é uma extensão do corpo Q. Eu posso ver esse primeiro Q de A como um espaço vetorial sobre quê? O índice de extensão é exatamente a dimensão desse espaço vetorial sobre os racionais. Então quando esse índice for potência de 2, então o A sendo algébrico e com esse índice potência de 2, ele é um número construtível. Se não, não. Se não, não pode ser construtível, tá? Eu não vou demonstrar logicamente o teorema, mas existe uma demonstração sobre isso, ok? Então o primeiro problema que nós temos, a duplicação do cubo. Que problema é esse? Consiste no seguinte, dado um cubo de aresta A, determine com régua e compasso a aresta L de um outro cubo cujo volume seja o dobro do primeiro. Então eu tenho um cubo que tem um comprimento de aresta A, ele tem um volume. Eu quero construir um novo cubo usando régua e compasso em que o volume desse cubo seja o dobro do primeiro. Para construir um cubo basta eu determinar a sua aresta, né? Todas as arestas são iguais. Bom, o volume do cubo de aresta A é A ao cubo. O volume do cubo de aresta L vai ser L ao cubo. O que eu estou querendo? Eu quero que o segundo cubo tenha o dobro do volume do primeiro. Portanto, L ao cubo deve ser igual a 2A ao cubo. Tirando aqui, isolando o L que eu estou procurando, querendo calcular, o L vai ser raiz cúbica de 2 vezes A. Então o problema agora é, eu consigo construir o número raiz cúbica de 2? Porque o A é a aresta do cubo original que foi dado. Bom, da álgebra, a gente sabe que a raiz cúbica de 2 é um número algébrico sobre quê? Por quê? Porque, de fato, quando você pega a raiz cúbica de 2, ele é a raiz desse polinômio T ao cubo menos 2. E os coeficientes são racionais. O coeficiente aqui é 1 e o coeficiente aqui é 2. São menos 2, né? São números racionais. Então ele é algébrico sobre quê? Mas, quando eu calculo o índice do quê? Raiz cúbica de 2 sobre quê? Ele é o grau do polinômio mínimo, o minimal, do qual esse número que aparece aqui dentro, raiz cúbica de 2, é a raiz. Então aquele polinômio que faz com que ele seja algébrico, ele também, ele é exatamente quem? O polinômio minimal para o qual esse cara é raiz. Logo, quando eu vou calcular esse índice, esse índice vai dar 3. É um resultado que a gente viu lá em elementos de álgebra. Ele vai dar o grau do polinômio minimal. E 3 não é uma potência de 2. Não é o 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 ao quadrado e assim por diante. Logo, eu não consigo construir o raiz cúbica de 2. Ele não é um número construtível. Portanto, o problema da duplicação do cubo, ela é impossível. Então veja, é um problema que ficou muito tempo aí o pessoal tentando fazer construções com regra e compasso para chegar no cubo de volume, o dobro do primeiro, mas a álgebra vem e conseguiu depois mostrar, olha, pode parar de tentar, não é possível fazer. Com regra e compasso, não. Segundo problema, quadradura do círculo, quadratura do círculo, chamado. Dado o círculo de raio R, determinar com o regra e compasso um quadrado de lado L de mesma área. Então agora eu quero determinar com regra e compasso um quadradinho, construir um quadradinho, a gente sabe construir um quadrado com o tamanho que a gente quiser. Só que eu quero que o lado, que a área desse quadrado seja igual à área do círculo que foi dado. Bom, a área do círculo a gente sabe que é, se ele tem raio R, é πr quadrado. E a área do quadrado de lado L é L quadrado. Se eu quero que os dois tenham a mesma área, eu vou ter que o L quadrado vai ser igual a π vezes o raio ao quadrado. Isolando o L, o L vai ser igual a raiz de π vezes R. Logicamente o R é construtível porque foi dado para nós a circunferência de raio R. O problema aqui é saber o seguinte, será que a raiz de π é construtível? Eu consigo construir a raiz de π? Esse é o problema, tá? Bom, π é um número transcendente, lembram? Você não consegue nenhum polinômio com coeficientes racionais do qual π seja a raiz. Então a gente diz que ele é um número transcendente, ele não é algébrico sobre quê? Tá? Portanto ele não é construtível. Se ele não é construtível, também não é construtível a raiz de π. A raiz de π. Portanto, novamente, esse problema da quatratura do círculo não é possível de ser feito. Ele também é impossível. Bom, parece estranho, né? A gente fica mostrando problemas que são impossíveis de resolver. Mas o importante é ver quanta matemática está por trás deles. Veja, eu estou usando de novo o álgebra aqui. O fato de π ser transcendente é que garante para mim que ele não é construtível. E, portanto, eu não vou conseguir fazer isso com regra e compasso. Quanto tempo as pessoas tentaram fazer essa construção? Se vocês olharem, lá na primeira aula de geometria espacial, que era sobre área, nós fizemos o exemplo lá das lúnulas de Hipócrates. Aqui foi uma esperança para se achar a quadradura, porque a gente tinha aqueles dois pedaços, aqueles gomos de circunferência, dando a área igual à área de um retângulo, né? Um triângulo, desculpa. Retângulo. Triângulo, retângulo. Juntando dois, eu podia ter um quadrado. E aí poderia estar dando certo. Então, muito tempo foi usado, aquelas lúnulas foram usadas para tentar provar isso. Até que alguém veio e conseguiu provar, usando a álgebra, que esse problema geométrico não tem solução. Terceiro problema. A trissecção do ângulo. Dado um ângulo teta, determinar com rega e compasso, um ângulo de medida teta sobre 3. Lembre-se, os problemas são sempre construir com rega e compasso. É lógico que, analiticamente, a gente consegue fazer essas coisas. Bom, antes de fazer, nós estamos em um teorema importante aqui, que diz o seguinte, olha. Um ângulo teta vai ser construtível, sem somente ser, o número real cosseno de teta ou seno de teta for construtível. Se você constrói o cosseno, você constrói o seno. Se você constrói o seno, você constrói o cosseno. Então, se um desses dois números for construtíveis, o ângulo teta é construtível. Então, esse é o teorema que me diz quando que um ângulo pode ser construtível ou não. Observação. Existem ângulos que podem ser trissecetados por rega e compasso. Mas o problema que está sendo posto aqui, que é o problema original, ele quer trissecetar um ângulo genérico qualquer. Ele quer um processo que qualquer ângulo que você coloque lá, você consiga, com o rega e compasso, achar a terça parte desse ângulo. Ou dividir esse ângulo em três ângulos iguais. A gente sabe, por exemplo, que a bissetriz divida em duas. Isso vale para qualquer ângulo. Eu quero aqui a mesma coisa, só que eu quero dividir em três partes iguais. Então, se a gente encontrar um exemplo em que isso não pode ser feito, o problema será impossível. Eu não tenho um procedimento para fazer para todos os ângulos. Bom, então vamos ver, olha. Vamos pegar o ângulo de 60 graus. A gente sabe que o terço de 60 graus é o ângulo de 20 graus. Da trigonometria, das relações métricas, eu tenho que o cosseno de 60, que na verdade é 3 vezes 20, ele é 4 cosseno ao cubo de 20 menos 3 cosseno de 20 graus. Bom, denotando o cosseno de 20 por x, e lembrando que o cosseno de 60 vale meio, substituindo naquela equação, eu vou ter meio, que é o cosseno de 60, é igual a 4, então o cosseno de 20 é x, então fica 4x quadrado, menos 3 cosseno de 20, menos 3x. Passo 2 multiplicando, eu tenho uma equação do terceiro grau. 1 igual a 8x ao cubo, mais 6x. Vamos melhorar um pouquinho, vou fazer uma outra mudança de variável aqui agora. Eu vou chamar de uma outra variável, o 2x que eu poderia pôr em evidência, o 2 que está em evidência ali. Então vamos chamar de z 2x. Então essa equação, na verdade, se escreve assim, z ao cubo, porque 2x elevado ao cubo vai dar 8x ao cubo, menos 3z, 3 vezes 2x, igual a 1. Então agora nós vamos estudar essa equação. Se essa equação eu conseguir construir as suas soluções, as suas raízes, eu estou construindo quem? O cosseno de 20 graus. Se não for construtivo, não é possível de ser feito. Uma equação do terceiro grau com coeficientes racionais, que é o nosso caso, possui raízes construtíveis se pelo menos uma dessas raízes for racional. É um teorema que vale. Você tem uma equação do terceiro grau. Você quer saber se as raízes são construtíveis? É verdade se pelo menos uma das raízes que você tem daquela equação for um número racional. E nesse caso, se você tem uma, todas as raízes serão construtíveis. Se uma raiz é racional, todas as raízes vão ser construtíveis. Tá bom? Vamos supor, então, que exista uma raiz P sobre Q, né? Z igual a P sobre Q, daquela equação. Onde P e Q tem como divisor comum máximo, máximo divisor comum, ou seja, eu não consigo mais simplificar esse quociente, essa fração. Tá? Substituindo na equação que nós temos, a equação que a gente tinha, vai ficar assim, olha. Z ao cubo menos 3Z igual a 1. Fazendo algumas contas, eu consigo chegar na expressão que P vezes P quadrado menos 3Q quadrado é igual a Q ao cubo. Significa isso. Significa que eu consigo obter Q ao cubo multiplicando P por um fator, um outro número. Inteiro, porque P é inteiro, Q é inteiro, né? São formando um número racional. Então, dessa forma, o P vai dividir Q ao cubo. Mas se P divide Q ao cubo, P também divide Q. Mas P não pode dividir Q, porque se P dividir Q, eles vão ter um fator comum, a não ser que o P seja 1 ou menos 1. Porque, lembra, P sobre Q não é redutível. Então, eu não posso dividir. Dividir dá um número inteiro. Então, a única maneira de P dividir Q é que P já seja mais ou menos 1. Do mesmo modo, você usando a mesma equação, só que dessa vez você tentando colocar em evidência o Q, você vai chegar à conclusão que o Q também vai ter que ser mais ou menos 1. Então, as únicas possibilidades que eu tenho para essa equação T raiz é se P e Q forem 1 ou menos 1. Bom, logo, P dividido por Q ou é mais 1 ou menos 1. Se os dois são iguais a 1, dá 1. Se os dois iguais a menos 1, dá 1. Se eles têm sinais trocados, dá menos 1. Mas nem 1 e nem menos 1 são raízes dessa equação. Quando eu jogo o Z igual a 1, 1 menos 3 dá menos 2. Diferente de 1. Joga menos 1. Menos 1 mais 3 dá 2. Diferente de 1. Ok? Isso quer dizer o quê? Que não existe nenhuma raiz dessa equação que seja racional. Não possui raiz racional. Pela proposição anterior, então as suas raízes não são construtíveis. Portanto, o ângulo de 20 graus, que era o X, que eu queria construir, não vai ser construtivo. E não podemos trissectar então, trissecar, desculpa, o ângulo de 60 graus. Então, novamente, o problema da trissecção do ângulo também é impossível de ser resolvido. Isso não quer dizer que não existam ângulos que eu possa trissecar. Nós vamos ver o exemplo de um agora. Mas eu não consigo um processo, um procedimento com regra e compasso que faça a trissecção de todos os ângulos, qualquer ângulo que seja dado. Tá bom? Vamos, como exemplo, mostrar que em alguns casos a gente consegue, é trissecitar o ângulo reto, que é bem simples. Seja P um ponto e M a reta por P. Então, está lá. A reta M e o P um ponto dessa reta. Seja N a reta por P, ortogonal a M, que a gente sabe traçar. Então, eu construí aqui meu ângulo reto. Agora, vamos tentar achar a terça parte dele, ou seja, um ângulo de 30 graus. centrado em P, traça-se uma circunferência com raio R qualquer. Qualquer raio. Seja X um dos pontos de intersecção com a reta M. Eu teria um outro ponto do lado de cá. Eu escolho um dos dois. No caso, eu escolhi lá, X. Centrado agora em X, traça-se uma circunferência com o mesmo raio R que eu usei na primeira. O R qualquer, mas eu tenho que manter o mesmo raio agora. Tracei um ponto R. Aí, isso me define mais dois pontos. A intersecção das duas circunferências, eu tenho dois pontos aqui. Vou escolher um deles. E chamar de Y. Escolhi o de cima. Quando eu traço o triângulo P, XY, tenho traçado ele aqui, veja que esse triângulo vai ser equilátero. Por quê? Aqui mede o raio R. Centro em P, abri o raio R para determinar a X. Aqui também mede o raio R. Essa circunferência aqui, olha, essa circunferência do lado de cá, centrada em X, com o raio R. E essa aqui, esse lado também mede R. Centro em P, raio R, definiu o Y lá também. Então, esse é o triângulo equilátero. Se o triângulo é equilátero, os três lados são iguais e os ângulos são iguais. Então, esse ângulo que eu tenho aqui é um ângulo de 60 graus. Portanto, o que vai acontecer? Como esse ângulo mede 60 graus, esse ângulo que ficou aqui fora, eu tenho esse ângulo mais esse outro dando 90, esse ângulo que ficou aqui fora é um ângulo de 30 graus, ou seja, 90 dividido por 3. Se você quiser achar os três ângulos, né, de mesma medida, para terminar esse exercício, a gente queria achar só isso aqui, o de 30, né? Está aqui. Mas se eu quiser agora achar os outros, dividir mesmo esse ângulo reto original em três ângulos congruentes, basta eu fazer agora, traçar o quê? A bissetriz do ângulo APY. Então, para terminar, basta encontrar a bissetriz B do ângulo XPY. XPY, né? Desculpa, eu falei A, é XPY, tá? Então, eu traço aquela bissetriz B, agora eu tenho cada um desses ângulos aqui medindo 30 graus. Então, isso aqui era 60, mais 30, 90. Está aí a trissecção do ângulo reto, do ângulo de 90 graus. Tá bom? Então, gente, por hoje é só. Na próxima aula, a gente vai ver alguns exercícios com algumas construções, regra, compasso, além das que a gente já viu até agora. Ok? Até a próxima. Até lá, pessoal. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto